Bom, é uma grande fazenda, tem participação de grandes empresas, multinacionais, empresas de pesquisa brasileira, também fundações de pesquisa. Nós vamos até lá agora porque o repórter Daniel de Paula está por lá e vai trazer o primeiro destaque aqui no Agricultura BR. Vamos ver se o Daniel já está aqui com a gente. Ele está, sim, protegido do sol, Daniel de Paula. Eu sei que o pessoal está trabalhando bastante. Aliás, a Chotec, toda vez que tem organização, tem grande dificuldade para entrar com os caminhões, com as marcas, porque chove muito no Mato Grosso do Sul nessa época do ano. E, Daniel, agora voltando ao assunto de tecnologia, acabou de encerrar o evento de lançamento e você está aí com gente que fala exatamente de tecnologia e controle de pragas para a soja. Boa tarde, Daniel. Boa tarde, Fabiano. Boa tarde, Juliana. Boa tarde a quem está acompanhando o Agricultura BR. A gente já está aqui protegido do sol porque, depois de tantos e tantos dias de chuva que prejudicaram uma parte do Estado, mas não assustam tanto quanto deveria ou temia-se, com a quantidade de água que caiu no Estado. Mas a verdade é que todo mundo arregaça as mangas e o sol hoje veio brilhar aqui em Maracajú para tornar esse Chotec ou essa Chotec, já que é uma exposição, a gente tem uma presença muito grande de pessoas, produtores, técnicos, acadêmicos e autoridades que vieram aqui para essa solenidade. Mas agora vamos para aquele que interessa, que é falar de tecnologia. E eu estou ao lado de uma autoridade no assunto. Estou com a Gisele Santos, que é pesquisadora da Down AgroScience. Tem um estande bem em frente da gente aqui e está recebendo um montão de gente para aquilo que tem o grande fundamento de uma exposição como essa, que é mostrar as tecnologias que garantam produtividade e rentabilidade com defesa daquilo que a natureza pode oferecer de risco. A gente estava falando sobre ervas daninhas, a gente viu no estande um controle muito grande, Gisele. E vocês têm um aspecto muito interessante do que é cultural, que é o conhecimento importante, para que o produtor saiba que existe uma diferença grande entre o que é tolerância e o que é resistência. E lá vocês têm tudo isso esbanjando tecnologia para garantir essa produtividade. Gisele, o que é a diferença? Grosso modo, assim, rapidamente. Boa tarde, prazer em tê-la aqui. Obrigada, boa tarde, obrigado pelo convite. E exatamente esse é um dos primeiros pontos quando a gente fala sobre resistência, o controle de plantas daninhas, a diferença entre resistência e tolerância de plantas. Então, a planta daninha resistente, rapidamente, é aquela planta daninha que ela era controlada antigamente com alguns produtos e passado o tempo nós selecionamos essas plantas e elas se tornaram resistentes a determinados herbicidas. E uma planta tolerante é aquela planta que ela nunca foi controlada com aqueles herbicidas. como exemplos de plantas tolerantes, a corda de viola, a trapoeiraba. Essas são plantas, por exemplo, tolerantes a glifosato. E já uma buva, o capim amargoso, são plantas resistentes ao glifosato. Então, esse é o primeiro ponto quando a gente começa a falar do controle de plantas daninhas. E aí vem uma parte fundamental para garantir a sustentabilidade da lavoura, que é o manejo correto. A gente tem alguns exemplos de imagens que vocês estão vendo aí que estão com nossas imagens ao vivo ali no stand, nos plotters, né? E aí, por exemplo, já é... o que é esse pedaço de chão? Já é um exemplo correto? Como se deve ser? Isso. Isso. Esse é um exemplo de uma dessecação antecipada. Ou seja, o mais importante quando nós falamos de uma plantação de soja é plantar no limpo. Quando nós temos um exemplo como esse de uma área sem plantas daninhas, ou seja, com o uso correto do herbicida e a aplicação na hora correta, ou seja, no momento correto. Isso nós estamos falando em momento e estágio de planta, porque não basta aplicar. Você tem que aplicar no estágio certo da planta daninha. E, consequentemente, o uso de produtos de herbicidas com efeito residual. Isso é importante para estar fazendo esse plantio no limpo. Do lado desse plotter que já está para a dessecação, que foi feita para o plantio limpo, né? Tem uma área que a Dal mostra como não se deve fazer. Isso que é legal, que é essa daí. Quer dizer, aí já não adianta plantar, você está correndo o risco de ter um prejuízo grande. É, e aí, nesse caso, entrou para plantar com uma área, que a gente fala, uma área suja como essa, né? Só para vocês terem um pouquinho de noção, o quanto que isso pode trazer em prejuízo. Então, uma buva por metro quadrado, que é resistente ao glifosato, ela pode trazer em torno de 14% de redução na produtividade da soja. Uma planta por metro quadrado. Só um problema, né? Isso é um. Se a gente falar que muitas lavouras têm buva e amargoso, uma planta de amargoso por metro quadrado pode trazer prejuízos aí de até 20%. Nós temos o amargoso ali do outro lado, no outro plotter. Se o nosso João Bacardi puder mostrar ali, que está do outro lado, o que é exatamente? Exatamente, especificamente essa planta que a gente está mostrando aí. Esse é o amargoso. É o prejuízo? Se você me perguntar, entre buva e amargoso, qual que é nós temos que estar mais atentos, que nos traz mais prejuízo, difícil de controlar? É o amargoso que está sendo mostrado no plot. Então, por exemplo, para controlar uma planta como aquela, e ela está naquele momento, igual está sendo mostrado no plot, a gente fez um manejo com duas aplicações de graminicida. Ou seja, se um produtor plantar e não ter feito uma dessecação correta, esse amargoso, mesmo toda essa parte seca, vai estar competindo por espaço com a soja. Então, é mostrar que mesmo duas aplicações de graminicida, ela ainda pode estar competindo aí pelo espaço, mas existem ferramentas muito boas no mercado para o controle desse amargoso. É manejo. Por isso que essa feira existe, por isso que a Downs está aqui, outras grandes indústrias, até multinacionais, outras só nacionais, estão aqui para mostrar isso, inclusive, dentro do stand, para quem está vindo para cá ou vai acompanhar pela nossa programação, e depois, obviamente, se interar sobre essas informações, tem um pedaço do stand que se dedica justamente a mostrar as boas práticas. A gente tem ali simuladores sobre o manejo correto, que são feitas essas simulações aqui dentro. E isso é interessante, porque o cara sai daqui com a segurança, e não, eu quero agora. É isso, né, Gisele? Exatamente, porque muitas vezes tem acesso ao produto, o produto custa, hoje em dia, caro. Então, esse stand, essa parte de boas práticas agrícolas, ele tem o intuito de mostrar qual a ponta correta, aplicar, porque a gente vai estar aplicando o produto certo, na dose correta, no momento correto, mas muitas vezes nós aplicamos com um vento não adequado, com uma ponta não adequada, então qual que é o certo? O que eu devo utilizar? Então, ali a gente está falando de boas práticas, que para resistência de plantas daninhas, ou seja, resistência de insetos, nós precisamos de boas práticas agrícolas, e aí manter todo esse sistema sustentável. Para garantir o que ele está buscando lá na frente, que é a rentabilidade. Para não ficar, por exemplo, e eu queria que você falasse rapidamente para a gente encerrar, o que é a aplicação à deriva? Fica perdido? O risco é muito grande? O que é isso, doutora? De forma simples, vamos dizer assim, a deriva é o que você pagou como produto e não chegou no alvo, foi embora, não chegou, não atingiu o alvo. Então, é a importância... Justamente pelo manejo incorreto, uma ponta errada, uma aplicação adequada. Exato. Momento, vento, ponta incorreta. Então, nesse stand, a gente consegue ver, e é muito visual, qual é a ponta correta, a velocidade do vento. É muito interessante estar vendo o ciclo todo dessas boas práticas, para estar fazendo o manejo e resistência de plantas e insetos. Que bacana, né? Então, essas tecnologias todas, elas dão uma segurança, eu repito, para quem vem visitar Showtech, e ela é responsável, sediada em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, mas no Brasil inteiro tem isso. Cada um, cada região com a sua particularidade, né, Gisele? E isso, cada um tem que buscar a sua informação, porque a informação é o primeiro insumo para o negócio dar certo, qualquer que seja o segmento. Ainda mais no campo, que a gente está mexendo com investimentos tão altos, como você falou, e que vai trazer a rentabilidade. Gisele, obrigado pela participação. Nós vamos mostrar mais detalhes sobre esse negócio de deriva, sobre as boas práticas, lá no stand da Down, aqui na nossa programação. Obrigado. Imagina, eu que agradeço. Obrigada. Legal. Explicações e esclarecimentos dentro deste Showtech 2016, Fabiano, Juliana, vocês voltam aí com a Agricultura BR. Neste exato momento, está no stand da Embrapa, todas aquelas autoridades que aqui estavam para a solenidade, se dirigiram até o stand da Embrapa, que fica aqui perto. Lá, eles congregam Embrapa Gado de Corte e Embrapa Oeste, que é a parte agrícola, né, da empresa brasileira de pesquisa agropecuária. estão lançando uma das grandes novidades aqui do Showtech, que é exatamente a Cultivance, uma cultivar de soja, que nós vamos apresentar daqui a pouquinho em parceria da Embrapa com a BASF. Tudo isso aqui na nossa programação e depois em detalhes, com reportagens gravadas, que vamos pegar com os técnicos responsáveis por essas verdadeiras ferramentas, soluções para o campo brasileiro. Fabiano, Juliano, ou Juliana, Primeiras Damas, Fabiano. Tá certo, Daniel de Paula, daqui a pouco ele volta e volta com o destaque da Cultivance, que é mais do que uma cultivar, isso é um conjunto de cultivares, pode-se dizer que é a primeira variedade de soja geneticamente modificada, genuinamente brasileira. Com muita informação, muita tecnologia sendo mostrada na prática, lá em Maracajú, na Showtech 2016.